Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo alguns anúncios do LX de caminhonetes D20 a partir de R$ 21.900. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui não são de responsabilidade minha, são anúncios do LX, ok? Fique até o final do vídeo para ver como entrar em contato com o vendedor, lá eu explico certinho. Deixem nos comentários também, bom dia, boa tarde, boa noite, da cidade onde vocês falam, que tipo de caminhon vocês querem que vocês estejam trazendo. É muito importante para mim saber do que vocês gostam, tá? E que Deus abençoe a todos vocês e bora para o vídeo! Em primeiro lugar temos uma D20 com carroceria de madeira do ano de 1990, localizada no Paraná, Xinguara e região, no valor de R$ 21.900. Como podemos observar, ela está com carroceria de madeira, está na cor azul, com faixas. Em questão de latar e pintura, vai ter detalhes sem efeitos, tá? Não vemos a parte da frente dela, a frontal, só vemos a lateral, né? Vai ter detalhes sem efeitos, podemos ver que tem um pouco de marca de uso aqui nas faixas, né? Tem alguns detalhes sem efeitos em questão de latar e pintura, mas tem apenas essa foto, né? Mas vai ter coisas sem efeitas, tá? A carroceria de madeira, como podemos observar, está com uma boa estrutura, vai precisar de uma mão de tinta, não mostra aqui nas fotos a sua alha, tá? Os pneus traseiros, como podemos ver, estão bons, tá? Os dianteiros não mostram muito bem, mas os traseiros olhando-se em fotos estão bons. Tem aqui também foto do motor, para vocês darem uma olhadinha. E não tem fotos da parte interna, ok? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D20 com carroceria de madeira do ano de 1990, no valor de R$ 21.900. Ele vende uma caminhonete D20, em ótimo estado, com motor Perkins, painel bom, motor bom e caixa de marcha. E é do ano de 1990, no valor de R$ 21.000, com câmbio manual, que está na cor externa, está na cor cinza e é interna azul. E é tipo combustível, é diesel e direção hidráulica. E ele deixa aqui que somente avisa o pagamento, né? E é uma caminhonete do ano de 1990 e está no valor de R$ 21.900. Em segundo lugar, temos uma D20, localizada no Paraná, Bragança e região, no valor de R$ 30.000. Podemos observar que é uma caminhonete que está na cor branca, com faixas cinza e está com caçamba, né? Está sem a lona marítima, como podemos observar aqui. Em questão de lataria e pintura, como podemos observar, está muito bem conservada. Não vemos ferrugem, tá? Se tivessem apenas alguns detalhes sem efeitos, nós podemos observar que está muito bem conservado. A parte interna, como vemos, o painel, o volante, os forros de porta, os bancos estão ok. Está muito bem conservada essa caminhonete, tá? Como vemos aqui em foto. E os pneus, como podemos observar aqui, olhando em foto, pelo menos os traseiros aparentam estar bons. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma Chevrolet D20, no valor de R$ 30.000, o dono não aceita a troca e foi de um único dono essa caminhonete. E é um Chevrolet D20, com um único dono, documentação ok e ele negocia, né? E é uma caminhonete do ano de 1996, com combustível a diesel, gestão hidráulica e câmbio manual. E está no valor de R$ 30.000. Em terceiro lugar, temos uma D20, localizada no Distrito Federal e região, no valor de R$ 40.000. Podemos observar que está na cor vermelha, né? É com cabine estendida, como vemos aqui, ou podemos observar. Está com faixas, tá? Faixas brancas. Em questão de latim e pintura, como podemos observar, está muito bem conservado. Vemos só uns pinquinhos ferrugem por alguns lugares da caminhonete, mas está em muito bom estado, né? Como podemos observar. A parte de dentro, né? Da cabine está em bom estado, como podemos observar aqui. Não temos fotos da parte interna, está aí, está muito bem conservado a caminhonete. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D20, no valor de R$ 40.000, o dono aceita a troca e o PVA está pago. E o dono vende ou troca a D20 de Luxe, do ano de 1990, a diesel, turbo e tem capota de fibra com capota de fibra. O dono aceita carro menor ou Corolla do mesmo valor. E é uma caminhonete com combustível a diesel, direção hidráulica, câmbio manual e está no valor de R$ 40.000. Em quarto lugar, temos uma D20, do ano de 1993, localizada em Goiás e região, Caldas Noves e região, no valor de R$ 40.000. Podemos observar que é uma caminhonete que está com carroceria de madeira, está na cor vinho vermelho, vinho, com faixas, tá? Em questão de lataria e pintura, como podemos observar, está em bom estado. Terá alguns detalhes sem feitos, podemos ver no Capoco que é onde tem mais detalhes para ser feitos, né? Mas aparenta estar em bom estado, como podemos observar aqui. Vai ter alguma coisinha ou outra para fazer, mas aparenta está em bom estado. A carroceria, como podemos observar, aparenta estar com uma boa estrutura, vai precisar de uma mão de tinta. E não mostra a parte do assoalho, nem a parte interna nas fotos, né? E os pneus não tem muito bem como escrever pelas fotos que temos aqui. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D20 do ano de 1993, no valor de R$ 40.000, bem conservada. Está com documentação em dia e está no valor de R$ 40.000. Em quinto lugar temos uma D20 com documentação OK, localizada em Goiás, Vila Fim Social e região, no valor de R$ 42.000. Podemos observar que está na cor branca com faixas e está com carroceria de madeira. Em questão de lataria e pintura, como podemos observar, vai ter detalhes sem efeitos, né? Podemos observar que é uma das mais feinhas que teve aqui hoje na lista, né? Tem ferruges nas lanternas, no para-choque, nas portas do passageiro e motorista, tem também no capô. Tem ferruges sem efeitos, tá? Em questão de lataria e pintura, tem detalhes sem efeitos. A carroceria, como podemos observar, aparenta estar com uma boa estrutura, vai precisar de uma mão de tinta, tá? Como podemos observar aqui. E não tem foto do assoalho, tá? E não temos fotos da parte interna, tá? Temos uma foto do motor, precisa dar uma olhadinha. E não temos fotos da parte interna, ok? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D20, com documentação ok, com IPVA pago, o dono não aceita a troca e é um motor K20B. 5 marchas, tem detalhes da pintura para fazer e só transferir. E é uma caminhonete do ano de 1989, com direção hidráulica, campo manual e está no valor de 42 mil reais. Em sexto lugar, temos uma D20, localizada em Santa Catarina, Armazém, região, no valor de 45 mil e 900. Como podemos observar, está na cor preta, com faixa vermelha. Em questão de lataria e pintura, está muito bem conservado, como podemos ver. Não vemos ferrugem, tá? Se tivessem um pouco, os detalhes serem feitos, mas está muito bem conservado. Temos aqui foto da capota marítima, né? Da lona marítima, que está tudo certinho. Está tudo ok. O painel, como podemos observar, está ok. O volante também, tá? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D20, no valor de 45 mil e 900. Do ano de 1987, com motor MWM e tem direção hidráulica. E é uma caminhonete do ano de 1987 e está no valor de 45 mil e 900. Bom, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fico muito feliz com a ajuda de vocês. Agradeço que o seu canal cresce a cada dia a mais. Gostaria de deixar um grande abraço para Thiago Alves, Oberdão Rocha Rocha, Márcio França, Cicero Cabo São Paulo. Um grande abraço, meus amigos. Gostaria também de deixar um grande abraço para Cicero Rosa e Alexandre Vieira. Um grande abraço, meus amigos. Fico muito feliz que estejam gostando dos vídeos. Deixem nos comentários que tipo de caminhonete vocês queiram que eu esteja trazendo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Deixem nos comentários também da cidade de onde vocês falam e que tipo de caminhonete vocês queiram que eu esteja trazendo, ok? Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui não são responsabilidade minha, são anúncios do LX, ok? E também fica até o final para ver como quem entra em contato com o vereador. E que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês como entrar em contato com o dono do caminhão. Nós vamos vir aqui embaixo, entrar nas descrições do vídeo. Aqui embaixo vai estar o link de como vocês acessarem o anúncio. Então, ali como nós podemos ver na imagem, no meio da imagem do caminhão está o número 3. Então, nós vamos vir aqui no link e apertar no número 3. Então, daí o link vai nos caminhar para o anúncio do LX. Aqui, como vocês podem ver, ele mostra a descrição, o ano, a categoria, a quilometragem, o combustível, da onde que o caminhão está sendo vendido. Então, nós vamos pegar e entrar no chat. Vamos entrar no chat. A gente pode mandar aqui para o dono uma mensagem para entrar em contato. E se você ainda não está logado, aqui no caso, o meu já está logado no LX, né? Mas se você não está logado no LX, você vai entrar ou com o seu e-mail, ou com o seu Facebook, vai fazer o cadastro e aí vai dar para vocês mandarem mensagens. E aí Obrigado.